Pra vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, gente, papo importante aqui pra tratar aqui com vocês. A Polícia Rodoviária Federal está ao vivo fazendo uma coletiva de imprensa que você vai acompanhar aqui na Jovem Pan. ...que nas nossas redes sociais, principalmente nos Twitters da PRF Oficial e dos Estados, nós estamos atualizando todos esses números, tá? Peço que os senhores e senhores acompanhem por lá. E frisar que desde o início das manifestações, a PRF mobilizou seu efetivo, uma estrutura montada desde as primeiras horas, com qual o escopo? Pra garantir o trânsito livre e seguro, que é a nossa missão precípua e constitucional. Na segunda-feira, nas primeiras horas, nós acionamos a AGU, a Advocacia Geral da União, com o intuito de expedir interditos proibitórios, mais uma medida visando a fluidez do trânsito nas rodovias. Também no dia de ontem, nós suspendemos todas as folgas e atividades administrativas, de forma que a gente pudesse deslocar esse efetivo para os estados, onde há um maior número, uma maior concentração de pontos de interdição, de forma a reforçar mais ainda o efetivo nesses locais. São diversos pontos, e é importante a gente salientar que essa operação é uma operação deveras complexa. Nós tomamos conta da nossa circunscreção, mais de 75 mil quilômetros de rodovias federais, é uma operação complexa, demanda uma mobilização de grande efetivo, aparato logístico. E por esse motivo, nós solicitamos apoio das nossas co-irmãs, forças co-irmãs, a Polícia Federal, a Força Nacional, a Polícia Militar. Então, nós estamos nessa operação sinérgica, de forma a restabelecer a ordem o quanto antes, liberar o trânsito nas rodovias e resolver o mais rápido possível para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos e o escoamento de mercadorias e pessoas nas rodovias federais. Vou passar agora a palavra para o diretor de operações, o inspetor de Jairlon. Vai falar um pouco mais sobre o nosso planejamento, e após a fala dele, a gente vai abrir para eventuais perguntas. Bom dia, bom dia a todos. Como o inspetor Territo já comentou, a gente vai passar aqui uma atualização, certo? E falar um pouco da cronologia dos fatos até esse momento. Pode passar, por gentileza. Então, hoje o que nós temos é ponto de concentração, ponto de interdição e bloqueio, certo? Então, ponto de concentração. Os usuários, os manifestantes, estão se manifestando, mas não estão obstruindo o fluxo. Interdição é aquele que obstrui o fluxo parcialmente, e o bloqueio ele obstrui totalmente, não passa nenhum tipo de veículo. Nesse momento, temos 267 pontos, né, entre concentração, interdição e bloqueio. Logo abaixo, a gente vê alguns marcos temporais com essas interdições. Então, no dia 30, às 9h15, nós tivemos a nossa primeira interdição no estado do Mato Grosso do Sul. No dia 31, ou seja, praticamente 4 horas após, esse número já era de 134 interdições, né? Quando eu falo interdições, pessoal, entenda-se como ponto de concentração, interdição e bloqueio. No dia 31 à noite, já eram 290, no dia 31, já próximo à zero hora de hoje, já eram 421 interdições. Foi o ápice, né, nesse movimento. Agora, nesse exato momento, nós temos 267, provavelmente esse número já não é o mesmo, né? Ele está alterando a cada minuto para baixo, que é o que é bom. Certo? Pode passar, por favor. Agora são as finalizadas. Nós temos, neste momento, desde o dia 30, às 21h, até o exato momento, 306 desobstruções. Certo? Então, a Polícia Rodoviária Federal, como bem disse o inspetor Territo aqui, com apoio integrado com outras forças de segurança, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Polícias Militares nos Estados, já foi possível desobstruir 306 locais. Pode passar, por favor. Aqui, esse gráfico é importante para a gente entender como é que está o comportamento. Então, a linha azul são as interdições, certo? E a linha laranja são as desobstruções. Então, você percebe ali, às 21h, por hora, está um gráfico por hora. Às 21h do dia 30, nós tivemos as primeiras interdições. Ela teve o ápice durante o dia de ontem, entrando pela noite. Mas, ontem mesmo, a gente já observa que a linha laranja, ela começa a aumentar. Ou seja, ao mesmo tempo que a linha azul, que são as obstruções, começa a cair, a linha laranja, ela começa a aumentar. Nesse momento, a partir das 23h de ontem, a gente não tem mais nenhum aumento de pontos de interdição. Apenas redução. Por gentileza, pode passar. Aí, uma cronologia dos fatos. As primeiras interdições ali no dia 30. No dia 31, logo, às 7h da manhã, solicitamos os primeiros interditos proibitórios. É importante que se diga que os interditos proibitórios solicitados pela Polícia Rodoviária Federal saíram anterior, inclusive, ao do ministro do Supremo, do TSE, o Alexandre de Moraes. Dia 31 às 9h, já nos reunimos com o superintendente. Então, a gente observa que, em momento algum, a Polícia Rodoviária Federal foi passiva. Pelo contrário, ela sempre buscou a resolução do problema nos primeiros instantes. Inclusive, no dia 30, a gente já tinha equipes de reforço atuando. Elas entraram um pouco mais tarde, no dia 30, para, justamente, a gente acompanhar como seria o desenrolar do resultado da eleição. Então, nós tínhamos equipe de reforço que passaram a madrugada toda acompanhando os primeiros pontos de interdição. Então, dia 31, às 10h, começamos o início da preparação para a atuação coordenada. O inspetor Territo bem comentou aqui, é uma operação complexa que envolve muita logística, envolve recursos humanos especializados. Então, nós movimentamos às 10h da manhã e às 15h, às 15h de ontem, nós já estávamos com o nosso plano pronto e informado a nossa estratégia, os superintendentes, para, nas primeiras horas, a gente começar a nossa atuação. Mas, antes mesmo das 18h, as equipes nossas especializadas já estavam em diversos pontos. E aí, a gente começa a perceber, naquele gráfico anterior, uma redução nas obstruções e uma ampliação nas desobstruções. Dia 31, às 17h, começamos, de fato, a nossa atuação coordenada. Pode passar, por favor? Medidas adotadas, além do planejamento do plano, que foi todo elaborado, um plano de resposta, envolvendo diversos aspectos, aspectos jurídicos, aspectos operacionais, aspectos de logística. Nós temos estados com dimensões de um país, como é o caso do Pará, como é o caso de Minas, Mato Grosso. Então, esses estados, na realidade, eles têm uma dificuldade um pouco maior do que outros, para que a gente alcance esses pontos de interdição com energia. Então, nós tivemos uma movimentação de pessoal para os estados com maior concentração de interdições, ali na região sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará. Tivemos, estamos com o apoio da Polícia Federal, estamos com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública, das polícias militares, e, ao mesmo tempo, que a gente ampliou, em virtude das diversas medidas que foram já comentadas aqui pelo Inspetor de Rido, uma ampliação de 400% do nosso efetivo que nós empregamos diariamente, além de todos os recursos de materiais e equipamentos. Então, essas foram as medidas que foram adotadas desde as primeiras horas. Só para você ter uma ideia, na grande movimentação de 2018, nós tivemos uma escalada dessa quantidade de interdições após o quinto dia de movimentação. E nós tivemos uma escalada agora de pontos de interdição em menos de 24 horas, o que exigiu da instituição uma rápida resposta, usando todos os seus meios e recursos logísticos para estar nos diversos pontos. Então, basicamente... Por gentileza, pode passar? Basicamente era isso, Inspetor Territo. Tendo alguma dúvida, algum questionamento, a gente retoma. Obrigado, Inspetor Jair. Então, neste momento... Muito bem, para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 55 minutos. ...em nossas redes também, nós estamos à disposição aqui para responder. Pessoal, só para esclarecer que as perguntas vão ser para o inscrito, tá? Quem quiser perguntar, por favor, alcança o papel lá para o pessoal fazer mais perguntas, tá? O assunto é especificamente sobre a movimentação, essa que está acontecendo. Vamos para a primeira pergunta aqui. Por favor, levantar a mão. Lucas de Souza, SBT. Ali. Nesse tipo de situação, há uma criação de gabinete de crise? Há um protocolo a ser seguido? Qual o trabalho que tem sido feito no gabinete de crise? E qual sua atuação no tal protocolo? Excelente pergunta. Desde as primeiras informações atinentes aos pontos de interdição, nós já montamos um gabinete de crise. Nós já estávamos com policiais aqui de supervisão, acompanhando e dando subsídios e apoio para as regionais, principalmente das cidades com o maior número de pontos de interdição. Então, respondendo a pergunta, foi feito sim esse gabinete de crise que está instalado até hoje, justamente para dar esse apoio para as regionais, para os policiais em campo. Com relação ao protocolo, vou passar a palavra para o inspetor de Jaíno, para ele falar um pouco do protocolo que foi criado. Complementando, a gente está sim com o gabinete, com várias áreas da própria polícia, com integrantes de outras instituições também. Temos protocolos bem definidos para esse tipo de atuação, até porque em vários desses locais os manifestantes estão juntamente com suas famílias, com filhos, senhoras, mulheres, pessoas de idade. Então, a gente tem que atuar de uma forma coordenada, firme, mas coordenada. Então, é preciso sim ter um protocolo bem definido, que envolve inclusive a medida administrativa, como, por exemplo, as autuações, que elas podem variar de 5 mil até 17 mil reais, certo? Hoje mesmo e ontem mesmo já foram aplicadas diversas autuações. Aquelas pessoas, aqueles manifestantes que estejam nesses pontos obstruindo, prejudicando o direito de ir vir, eles poderão ser autuados em até 5 mil, mais de 5 mil reais, de acordo com o Código de Trânsito. E aquelas pessoas que estão dando a logística, organizando esses bloqueios, elas podem ser autuadas, desde que flagradas, até um pouco mais de 17 mil reais. Então, os protocolos, além da atuação com a nossa força de choque, com a nossa primeira intervenção, ela também passa pela aplicação de medidas administrativas. Então, continuando, o mesmo repórter aqui do SBT, o que o gabinete de crise tem feito, acredito que já foi respondido, gostaria de questionar o fato do bloqueio de Joinville, BR-101-KM39, não ter presença da PRF. Casos muito específicos, no universo desse de 421 pontos que tivemos, é complicado, a gente pode levantar, pode esclarecer, certo? Mas temos uma dinâmica para fazer essas desobstruções, certo? A gente tem dinâmicas importantes, a gente pretende e deve desobstruir. Primeiro, o que é mais necessário é a circulação de pessoas e cargas, nós temos corredores estratégicos do Brasil, corredores logísticos estratégicos, né? Então, esses corredores, certamente, eles recebem uma prioridade para que retorne à normalidade, sobre o risco de a gente ter um desabastecimento em algumas cidades. Então, tem toda uma estratégia para que a gente consiga evoluir, trazer a maior normalidade possível, no menor tempo possível. É essa a estratégia da polícia. Ainda em relação ao protocolo, é importante que dentro dos protocolos... Estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 59 minutos. São aquelas pessoas que estão nesses pontos e que não gostariam de estar ali. E que muitas vezes são ameaçadas se apresentarem algum desejo de sair daquele ponto. Então, a gente apresenta também essa oportunidade para quem estiver ali sair anteriormente, se for o caso do emprego da força. Vamos lá. Camila Uol. Por que a PRF está demorando tanto para desbloquear as estradas? Em muitos casos, a PRF está nos bloqueios, mas não retira os manifestantes. Por quê? Há relatos de PRF ajudando manifestantes ou sendo condescendentes com os manifestantes. O que a PRF tem a dizer sobre isso? Camila, bom dia. Como eu falei, é uma operação muito complexa. Só quem já participou em campo de uma operação dessa, como eu participei, tive a oportunidade de participar em 2018, a gente sabe o quão difícil é uma operação dessa. Pontos com até 500 manifestantes, carretas de 80 toneladas paradas em cima da rodovia, sem chave, sem a gente conseguir identificar o condutor, crianças de colo. Então, a PRF tem que agir com bastante parcimônia, junto com os nossos parceiros de segurança pública. Primeiramente, iniciando um diálogo, uma negociação, e com o passar do tempo, a gente tenta outras medidas, medidas de interdito proibitório, medidas judiciais, até mesmo culminando com a eventual utilização da força de choque. Mas a gente deixa isso para uma última rácio mesmo, porque a gente sabe que pode ter algumas implicações. Então, devido a essa complexidade, torna uma operação mais difícil de contornar. Como o Espetor de Ailão falou, a de 2018 durou quase uma semana, nós estamos no segundo dia aqui, a gente está utilizando todos os meios possíveis, inclusive com o apoio de outras forças, de forma a debelar o quanto antes essas manifestações, que a gente sabe que é importante para a economia, o escoamento das mercadorias, evitar o desabastecimento e a circulação de pessoas. Com relação ao possível apoio de agentes da PRF, eu gostaria de passar a palavra para o Espetor Wendel para ele falar a respeito disso. Bom dia, bom dia a todos, senhoras e senhores. A Polícia Rodoviária Federal age no cumprimento da lei, ela não apoia a ilegalidade, a atuação ilegal ou o fechamento de rodovias federais. Os casos que têm aparecido aí na internet já foram identificados, a Corredidoria Geral do órgão já instaurou um procedimento para apurar esses casos. São dois ou três casos que estão rodando aí na internet. O Espetor Territo disse bem, são muitos as localidades, muitos manifestantes, às vezes dois policiais ali para fazer um primeiro contato e aí o policial, por vezes, profere palavras ou tem atitudes que não condizem com o que é determinado aqui pela direção geral. Nesses casos específicos, estamos atuando e em outros, estamos verificando os casos, correndo as redes, verificando se há algum desvio de conduta. Para os que já, como já vou reafirmar, para os que já foram identificados, já há um procedimento instaurado. Já foi identificado e já está instaurado. Tem um procedimento instaurado para verificação. Pessoal, aqui as perguntas, quem gostaria de perguntar. Essa pergunta da cerca está aqui. Então, aguardem o final das perguntas para a gente depois, se tiver, sobrar, faltar alguma pergunta, a gente fazer. Então, essa pergunta está aqui. Vamos aguardar, então. Vamos lá. Jovem Pan News, Luciana. Quem é? Olha lá. Então, vamos lá. A multa determinada pelo ministro Alexandre de Moraes para donos de caminhões não foi de 100 mil? Só aguarda um pouquinho. Vamos lá. Perguntou se a multa do ministro não é de 100 mil. As multas. Não, vamos lá. Tem as multas do Código de Trânsito, tá? Essas multas são medidas administrativas que a gente adota. As outras são medidas judiciais, multas judiciais. Isso aí vai ser comunicado, certo? Não só ao TSE, mas também aos juízes que emitiram os interditos proibitórios. Cada um estimou ali um valor de multa. Toda a informação, ela está sendo coletada. Uma das medidas, uma das medidas adotadas no protocolo de desobstrução é fotografar todas as placas, certo? É fotografar todas as placas, identificar lideranças. Então, está sendo feito todo esse trabalho para que a posterior seja informado aos juízes que emitiram os interditos proibitórios e ao TSE. Além, além das medidas administrativas que são as multas de trânsito para aqueles que obstruem pouco mais de 5 mil reais e aqueles que organizam o evento de obstrução que é de 17 mil reais. Espero que tenha ficado claro. Agradeço aí ter a oportunidade de esclarecer. Pergunta da Geoconda Brasil, Rede Globo. Vamos lá, então. Chegou a outra hora. A PRF não estimulou esse tipo de ação ao ter ela própria impedido o trânsito do eleitor no segundo turno de votação. Se ainda existe o descumprimento, por que não houve prisões conforme determina a decisão da STF? O Geoconda, bom dia. No caso, a nossa operação, fugindo um pouco do foco aqui da nossa coletiva, a Operação Eleições visou justamente a fluidez do trânsito para que todos os cidadãos pudessem exercer seu direito constitucional. Nós tivemos uma redução de 73% no número de feridos, e de 72% de feridos e 43% mortos. Então, a gente acredita que a PRF, uma vez garantindo essa livre circulação nas rodovias, a gente está, sim, garantindo o direito de voto dos cidadãos. Então, essa operação visou justamente essa livre circulação na rodovia. Nós apreendemos também diversas pessoas praticando crimes eleitorais. Foram quase 5 milhões de dinheiro e espécie apreendidos. Então, a PRF visou justamente eleições limpas, toneladas de drogas apreendidas, armas. Então, a PRF exerceu a sua função princípio e constitucional da livre circulação de pessoas e mercadorias durante o segundo turno, como fez também no primeiro e como fez em todas as outras eleições. Essa é a nossa função. Por algum motivo, foi indagado o fato da PRF estar trabalhando nas eleições. Mas essa é a nossa missão, é o nosso dia a dia. Nós trabalhamos 24 barra 7. É a polícia que mais apreende drogas no mundo. Então, a gente trabalha diariamente. Por algum motivo, naquele dia ali, alguma apreensão nossa incomodou algumas pessoas e fomos questionados. Mas essa é a nossa ação. A gente trabalha 24 barra 7. Apreensão de drogas, armas e redução de acidentes. A preservação da vida é a nossa função condicional e princípio. Qual foi a outra pergunta? Porque as multas administrativas, as funções e as técnicas são menores do que a multa determinada pela administrativa, são coisas diferentes, multas administrativas e multas no quadro de trânsito. A minha pergunta é, se tem uma ordem no STF, já com maravilha, para se aplicar multas de 100 mil por hora e por pessoa, vocês precisam subir uma ordem no STF e dois. O que é uma prisão? Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, nós estamos acompanhando a coletiva de imprensa da Polícia Rodoviária Federal. O informe, bem falou o inspetor de Jailon, estão sendo identificados, estão sendo feitos todos esses relatórios. E a identificação de possíveis lideranças, encaminhamento para a Polícia Judiciária, para a posterior persecução penal. Então, posteriormente, vai ser feita toda essa análise aí de identificação das lideranças. Se, porventura, a PRF no local flagrar eventual crime, com certeza será feita a prisão em flagrante. Eu não vou trazer o número ao certo aqui. Nós temos algumas ações em andamento, mas já houveram, sim, prisões. Já posso esclarecer, tão logo acaba aqui, certo? Não foi um dado que a gente trouxe, até porque as ações estão em andamento. Então, só para você ter ideia, tem policiais nossos que estão há 24 horas, certo? Imbuídos da missão de desobstruir as rodovias. Certo? Então, não pararam ainda para fazer seus boletins nas suas unidades. Tem gente, tem colegas nossos aí, que já estão há mais de dois dias se revezando. Então, isso, com certeza, tão logo eles encerrem os seus dias de trabalho e resistem lá tudo que foi feito, a gente vai ter esses dados bem compilados. Sabemos que existe, mas eu não quero trazer um dado aqui. Pessoal, aqui, vamos... Só um momento, só um momento. Em momento algum, certo? E eu quero deixar bem claro isso aqui. Em momento algum, a Polícia Rodoviária se omitiu. Determinação do senhor ministro da Justiça, determinação do nosso diretor-geral, certo? Para atuar desde o primeiro instante. Então, essa foi a orientação. E foi isso que a gente se preparou. E é isso que nós estamos executando. Então, não vai haver nenhum tipo de omissão da Polícia Rodoviária, como já não está tendo. Então, tão logo a gente tem os dados de prisão, serão repassados. Acabei de receber os dados de multas aplicadas, que era outro questionamento. Então, tão logo acaba a equilíbrio, a gente poderá divulgar a quantidade de multas administrativas, de autuações administrativas que já foram aplicadas. Então, tão logo a gente não vai omitir nada. Toda informação vai ser de total transparência. Isso é uma garantia que nós temos.